Em ritmo acelerado as obras aqui de recuperação da SC-108, no município de Guaramirim, aqui na Vila Freitas. Mais uma sondagem de solo vai ser feita aqui, os técnicos, engenheiros acompanhando. Aqui atrás a gente vê o Morro do Chimite, como é conhecido, já houve algumas intervenções. A verdade é que tem muita coisa ainda a ser feita aqui para que tudo seja devidamente concluído. E apesar do trânsito estar proibido, algumas pessoas insistem em passar por aqui. Por exemplo, essa motociclista que está passando ali. Não é recomendável porque o local é perigoso, requer um cuidado extremo, mas as pessoas insistem em passar ainda por aqui. A gente segue acompanhando as obras de recuperação da SC-108 aqui em Guaramirim.